Mas passa da leitura dos autores para a aplicação das propostas teórico-metodológicas, exige suor e lágrimas, né? E a gente nem sempre chega ao resultado desejado. Eu não sei se eu consegui isso, mas essa é uma tentativa que eu tenho feito nos meus cursos, nos meus textos e no processo de orientação. Eu acho, às vezes, que eu estou ainda crescendo um pouquinho meus alunos e meus orientantes com isso. Porque não existe uma metodologia, a meu ver, uma metodologia clara para a gente analisar os efeitos institucionais, os efeitos comportamentais, os efeitos da cultura política. Eu, como já tenho idade, não tenho responsabilidade nenhuma de criar essa metodologia. Isso quem vai fazer são os mais jovens, né? Então, por isso que eu estou dizendo que talvez estou colocando um grão de loucura nos alunos. Mas eu acho que isso tem que ser feito. Naturalmente, eu tive a oportunidade não só de refletir e depois publicar vários desses trabalhos, como publicar trabalhos com vários colegas e desenvolver um diálogo que foi muito interessante com os meus colegas de departamento, tanto na PUC, como na UNESP de Araraquara, como na Unicamp, e também escrevendo alguns trabalhos com vários colegas, eu cito alguns, eu vou ser injusta porque outros eu não vou citar, o João Cartinho escreve um trabalho sobre Oliveira Viana, com a Valquíria de um rego sobre os intelectuais, com o Marcelo Ridentes sobre a questão dos intelectuais, com a Maria Rita, Gatia Loureiro, com o André Botelho, e com Gil, Bernardo, Rosana, Gabriela, Vera, e estamos tentando um projeto nessa direção. Os que não se temem, me desculpe, mas também o tempo é pequeno. Eu, antes de falar sobre esses princípios de análise, eu gostaria de lembrar o contato pessoal que eu tive com Gilberto Freire. Eu sempre considerei um privilégio conhecê-lo e entrevistá-lo. Ele já tinha bastante idade, ele tinha mais de 80 anos, se bem que hoje eu acho que gente de 80 anos não é. Mas naquele tempo eu achava, né? Mas ele conservava uma vivacidade, uma argústia, uma rapidez de pensamento, que sempre caracterizaram a sua atividade intelectual. E nós conversamos, eu explicitei a ele que eu discordava de várias teses dele, além de discordar de algumas posições políticas. Mas que as posições políticas que ele estava domando, não me interessavam, mas que eu estava pensando no resultado daquelas teses. Ele, óbvio, era um homem cosmopolita, ele tinha uma visão sofisticada sobre as coisas, sobre as pessoas. Ele foi muito simpático, afetuoso, deixou-me completamente à vontade. E ele disse, eu chamava o senhor, etc. Ele disse, por favor, não seja tão formal, me chame você. E eu disse, eu não consigo. Um minuto depois eu estava chamando. Humberto, você, e daí eu tinha que explicar por que eu tinha conseguido tão rapidamente. E me admirei com a facilidade. E disse para ele, eu já sei porque eu me sinto tão à vontade em sua companhia, é que há anos nós dormimos juntos. Não sei se eu trabalho, são meus livros de cabeceira. Ele riu muito e abriu-se um espaço para que eu pudesse ser, inclusive, irreverente em relação ao mito que ele era. E eu declarei minha discordância com algumas teses. A primeira delas era que eu dizia que eu achava que sua principal tese não era sobre a articulação das etnias e culturas. Não era sobre a questão racial, mas era uma tese sobre o patriarcalismo e que a articulação das etnias e culturas era consequência da tese sobre o patriarcalismo. E que o efeito político estava em torno do patriarcalismo. Então, eu perguntei a ele. Óbvio que a tese sobre o patriarcalismo está em Sobrados e Mucanos. E o livro mais celebrado foi Casa Grande Sem Vala. E eu perguntei a ele. Por que? Se a sua tese está no segundo livro. Ele me disse assim, está mesmo. O livro mais importante é Sobrados e Mucanos. Por isso que eu fiz uma segunda edição e desenvolvi. Não sei se ele só queria concordar comigo. Estava querendo me agradar. Mas eu disse, mas ele não foi tão bem recebido. E ele não respondia as perguntas que ele não queria, não. Ele disse, é mesmo. Por que será? Mas eu, quando estava fazendo doutorado, eu já tinha todas as respostas. Hoje que eu começo a duvidar. Naquele tempo eu sabia tudo. Então, eu disse, é porque está claro nesse livro o seu antiliberalismo. E seu livro Casa Grande Sem Vala. No seu livro Casa Grande Sem Vala não aparece isso. Então, ele foi muito aceito pela esquerda, pelos liberais. E Sobrados e Mucanos é problemático desse ponto de vista. E virou para mim e disse assim, você não precisa tomar tanto cuidado dizer antiliberal. Você pode dizer conservador, tá? Eu sou mesmo conservador. Só não quero que me chamem reacionário. Ele, eu estou querendo dizer que ele era espertíssimo, ele era vivo, ele percebia o que estava em questão. Ele, obviamente, explicou o sentido do conservadorismo dele, que não era o mesmo que o meu. Mas, e eu deixei claro, né, que eu não concordava com muitas das teses dele. E ele disse, não, mas isso faz parte do debate intelectual. A gente sabia que ele não gostava, que ele não concordava, que ele brigava, mas ele foi muito simpático e disse isso. Ele se irritava muito com as críticas. E quando eu voltei, eu quis agradecer a Gilberto Freire e dizer a ele que tinha sido um momento muito importante da minha vida naquela entrevista. E na carta, eu não tinha muito jeito de dizer. E eu queria dizer que o valhoso que eu tinha coletado não tinha sido as informações. Eu tinha lido tudo isso nos livros, eu podia ler nos livros. Mas que era o espírito que presidia a sua indagação sobre o mundo. Ele tinha projeto até os anos 3000. Era uma coisa impressionante. E ele estava sempre perguntando. E que isso ia permanecer comigo. Então, eu usei uma... Ele gostava muito do Itzman. Ele até escreveu um livro sobre o Itzman. Então, eu mandei uma poesia para ele que era a seguinte. Que eu acho que é válido para explicar um pouco essa relação que a gente tem, que eu vou dizer, com os professores, com os orientadores, com os intelectuais que a gente conhece. A poesia era a seguinte. Eu vi em Luís de Anian um carvalho. E arranquei dele um raminho, com um certo número de folhas agarradas. E enrolei nele um punhado de ruído. E o trouxe e o coloquei bem à vista no meu quarto. E eu lembro, a partir dessa minha experiência, como discente, a importância da relação entre aluno e professor. Eu falei em Florestan, falei em Fernando Novaes, falei em Otaviani, falei em Décio Almeida Prado. Eu gostaria de ter falado em Luís Pereira. O professor Gabriel Alcon, que foi meu professor, eu já disse que com 12 anos eu já estava na faculdade. Então, eu acho que essa relação tem sofrido uma desqualificação cada dia maior nos projetos que nós temos da universidade. através da afirmação da necessidade de um ensino de massa e mesmo de um ensino não presencial. Essa visão, que me parece distorcida, ela tem fundamentado argumentos que menosprezam o lugar da universidade no processo de aquisição do conhecimento. Eu estou imaginando que vai haver um dia que a gente só vai ter internet e biblioteca. Não precisa ter professor de sala de aula. Nós já passamos por várias experiências em que essa questão quase que era explicitada por vários setores de pós-graduação. Mais fácil do que nossa área de sociologia. É claro que eu não estou menosprezando o papel dos livros, do conhecimento, da leitura. Há um belíssimo texto do Brust, que é a introdução ao livro do Husky, que se chama César Melegui, em que ele diz, a leitura está no limiar da vida espiritual. Ela pode nos introduzir, mas não a constitui. E essa ideia ele completa com várias outras afirmações. Ele diz que um autor pode incitar mais do que ensinar. E o fim da sabedoria do autor é o começo da nossa. A leitura como substitutivo do espírito é um mal, segundo ele. Ele diz, alguém que leu tanto como Brust dizer isto, ele está dizendo que a sociabilidade é uma coisa fundamental no processo do desenvolvimento do conhecimento. Então, quando eu escolhi, eu quis mostrar que ao escolher minha problemática, meu diálogo com os outros autores e o diálogo que também se desenvolve na troca de ideias com amigos, colegas, alunos, ele enriquece. E eu acho que é isso que está se perdendo. Primeiro que é uma questão de idade também, né? Que brafadismo da minha parte. Porque no tempo que eu fazia quase graduação, ou mesmo graduação, nós éramos pouquíssimos alunos na sala de aula. E o professor era muito mais... Ele conhecia os alunos. Eu já disse que no colegial eu fui aluno dos 10 de Almeida Prado. Ele me arrumava entrada para ir a teatro. Eu fui assistir Pirandela quando passou, porque ele me arrumava entrada. Eu contava a ele, a minha família é italiana, que eu via a ópera e que ela não tinha muito prestígio nos meios intelectuais. Hoje tem, mas não tinha naquela época. Era coisa de imigrante. Ele disse, não se deixe levar por isso. Eu arrumo a entrada para a ópera para você. E ele arrumava. Ele conhecia os alunos. Vale a gente lembrar que nós somos forçados a uma espécie de um rolo compressor de congressos, seminários, encontros, nos quais a participação, na maior parte das vezes, tem a ver com a necessidade de enriquecer o currículo. No livro Os Últimos Intelectuais, o Jacob mostra como a configuração da universidade americana, cujo modelo nós estamos sempre tentando imitar, alterou a possibilidade das trocas intelectuais. É verdade que ele lembra que eles se encontravam nos bares, etc. Eu não exagero, não acho. Mas o próprio Gilberto Freire, todo mundo viu já uma polêmica, que ele não foi aluno matriculado no curso de Boas, houve uma polêmica e tal. O próprio Gilberto Freire me disse, o Boas tinha uma aula chatíssima, porque o Boas era inipédio, parece, então, ficava muito difícil ele falar. Ele disse, então, depois da aula nós íamos para o bar, ele tomava a cerveja, e aí que nós conversávamos, aí que a gente trocava ideias. Naturalmente, nesta configuração de universidade, perdeu-se a necessária dialética, a solidão, a comunicação. A gente também não pode sentar na mesa do bar e escrever a tese, nem escrever artigos, a gente precisa de uma solidão, de um recolhimento. Mas a gente precisa dessa comunicação, porque ela é fundamental ao avanço da reflexão. E a mais grave consequência desse isolamento da universidade é o empobrecimento da esfera pública. A universidade pouco tem a ver com a esfera pública. Ela forma apenas intelectuais high-tech, consultores, muitas vezes muito competentes, mas que não contribuem para a vida pública. Eles escrevem dirigindo-se aos seus próprios colegas e não para influir na opinião pública diretamente. É o resultado da universidade de massas. Eu acho que nós todos temos que lutar contra isso. A disponibilidade de um professor que lê o texto porque o aluno levantou questões, só pode existir no quadro de uma universidade que não se restringe a transmitir informações, mas que está voltada prioritariamente para a formação. Como eu disse, isso está ficando, está sendo abandonado. Não é que todo mundo o tenha abandonado, mas está sendo devagarzinho abandonado. Pois a transmissão de informações aparece como tarefa suficiente em algumas sugestões para a configuração de uma universidade moderna. Eu acho que nós também temos culpa porque nós não temos discutido muito esse modelo, que talvez sirva bastante para as ciências exatas e biológicas, mas que não servem para as humanas. Nossa reflexão tem sido extremamente restrita. Talvez eu seja de modelo, mas eu lembro que educar é algo mais do que uma imposição de um grande número de informações. É transmitir uma certa atitude fácil ao conhecimento e ao mundo. É ensinar os passos do artesanato intelectual que implica a leitura, a reflexão, pesquisa, escritura. Eu lembro que o Brasil, mais vezes, a Ângela Alonso reclamou porque disse o Brasil disse para mim, ela foi orientando dela, você já leu tudo? Já leu. Então você deita na cama e fica pensando. E fica pensando, porque não dá para ser automática essa passagem. Eu acho que isso é verdade. Então, esse artesanato intelectual, ele inclui essa reflexão, a pesquisa, a escritura. A escritura não nasce. Em geral, eu vejo testes que são relatórios. Elas não são teses propriamente ditas. É também educar e mostrar respeito à pluralidade de posições sobre um problema sem que se abra a mão das próprias convicções. A gente não pode desqualificar as outras posições com as quais a gente não concorda. A gente tem que polemizar, porque é uma coisa diferente. indicar que o diálogo se amplia para fora das fronteiras estritas do campo de especialização a que dedicamos. Eu lembro uma vez que o Sérgio dizia para os meus alunos lá de Fiche, para os alunos de Fiche, vocês atravessem a rua e vão lá para o IA, para o Instituto de Linguística. IEL. 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 Para o Instituto de Linguística. porque não dá para ficar preso em uma especialidade da especialidade. E principalmente no caso do sociólogo, é mostrar que nós não podemos nos sentir confortáveis em um mundo que é marcado pela injustiça e pela desigualdade. É também ensinar que o êxito não é sinônimo de competência. Quanta gente, depois de 50 anos, viu sua obra, eu estou pensando em grandes artistas, em grandes escritores, viu sua obra consagrada. e que também o êxito não é mesmo indicação de originalidade. Também é pensar que pensar não é apegar-se a fórmula já feita, embora essas tenham que ser levadas em conta, como é o caso de toda a experiência humana. mais do que isso, pensar é difícil. Eu brinco com meus alunos e dizem, pensar dói. Pensar dói. Não é tão simples assim. E eu lembro de uma frase de Weber que o professor Gabriel sempre gostou de nos lembrar. Ele usa como epígrafe de seu livro. Penso para saber o quanto posso suportar. Muito obrigada. Eu acho que hoje você deu algumas informações realmente importantes e novas, pelo menos para mim. Dentro do que você falou, eu gostaria, tínhamos até conversado um pouco sobre isso ontem, que você se estendesse um pouco mais dentro de tantas coisas que poderíamos conversar hoje, sobre essa relação entre o Gilberto Frey e esse grupo de São Paulo, não só o Florestan, mas também com o Bastido, que estão a ser falado. Não, é. Na mesma chave, aí, do Gilberto, eu vejo que foi interessante você falar um pouco sobre, enfim, a tua interpretação que envolve... Ué, será que é a gente ligar? Não, tá ligado. Tá bom. Tá bom. Sim? Bom, talvez fosse interessante falar um pouco sobre a tua interpretação, o teu ângulo de leitura do Gilberto, que enfatiza a relação com os atores espanhóis, do NVE e tal, se referiu ao teu vínculo de pesquisa, mas o argumento de estresse e senso que me lembra não apareceu, ou apareceu pouco. Então, seria interessante ouvir mais sobre isso. Obrigado. É, gente, eu queria te perguntar que há uma cultura, a gente podia ler o seu trabalho, uma cultura entre a sua tese de mestrado sobre as ligas camponesas no Zandesque, sendo centrada no movimento de trabalhadores rurais, aí tem toda uma edição do ator e o seu deslocamento para a sociologia do pensamento social a partir de eles. Eu estou querendo relacionar com a ideia que você acabou de expor aí, que as ideias são forças sociais. E eu estou me lembrando da ideia porque que, na época que a gente trabalhou juntos, você foi publicar os camponeses do Nordeste como objetos de estudo. Antônio, um pouco nessa direção, tem que saber um pouco como você avaliaria a importância que teve essa passagem sobre sociologia rural para a pessoal do Gilberto Freire, especialmente por localizar a questão comuniária como seus principais o que eles escolhiam para as suas ideias. Então, um pouco se passarem da sua ideia rural para a gente fazer uma sensação brasileira. Primeiro, com o Roger Bastille. O Roger Bastille tinha uma admiração enorme por Gilberto Freire, lia, exposava uma série de teses do Gilberto Freire até um certo momento da sua obra. Depois, e eu não conheço tanto o Roger Bastille para afirmar datas e tal. Depois, ele se afasta, principalmente, eu percebo, no momento da pesquisa da Unesco, onde ele vai ser bastante influenciado pela tese que Florestan está levantando, que é uma tese que decorre de Caiprado, etc. Ele tinha uma preocupação, Roger Bastille tinha uma preocupação, a meu ver, de conferir, imagina eu falando isso na frente dos antropólogos, na frente da Ivone, eu tenho até vergonha, mas ele tinha uma preocupação de conferir dignidade às religiões africanas. E, ao conferir essa dignidade às religiões africanas, ele estava entrando numa numa esfera em que ele queria dizer que não existia preconceito. Ele ficou ambíguo num certo momento, porque essa sua posição de dignificar, quando a gente vê as fotos no DRG, elas são, elas conferem uma dignidade, é uma rainha, mãe de Nenim, é belíssimo isso. Eles tinham um diálogo grande, não é? Então, eu acho que ele ficou bastante ambíguo nesse momento, porque ele acreditava, assim, que não havia preconceito, ou o preconceito era amenizado, que a aceitação das religiões africanas tinha a ver pela sociedade como um todo, de jeito que era contra a repressão sobre as religiões, isso indicava a ausência de preconceito. depois, na pesquisa sobre o Unesco, tanto que há uma carta interessantíssima dele com, eu só conheço a resposta dele a Guerreiro Ramos, que está na revista Ihenbi, porque Guerreiro Ramos tinha feito uma crítica às posições da pesquisa de São Paulo, da Unesco. Florestan disse que quando aceitou participar da pesquisa com o Regi Bastidi, disse não dá para a gente discutir o preconceito ao qual ele está formulado como pedido pela Unesco. Nós temos que voltar ao passado e pensar as condições e os resultados, os efeitos da escravidão para as relações sociais. Naturalmente, a tese, é uma tese que vem de Caiprava, também com vergonha de falar isso na frente do Rubinho, de repente, eu digo do Bernardo, ele está dizendo que no século XIX não existiam homens livres porque você tem a presença de dois princípios, um princípio de igualdade e um princípio de desigualdade que estão corporificados em duas constituições. se tem duas constituições, uma constituição negra e uma instituição que é para o resto da população, são dois princípios. Então, que isso é impeditivo e que isto, vamos dizer, passa como herança para todas as relações sociais. Isto, vamos dizer, é o início do primeiro texto da pesquisa. Isso foi fazendo o Roger Bastille repensar o problema, a meu ver. Gilberto Frey, ficou muito as relações com o pessoal da USP foram se deteriorando, principalmente com o Otaviani, que depois cumpriu o Alexandre Fernandes e não com o Fernando Henrique Carlos, que eram as três pessoas que, vamos dizer, com as quais ele tinha mais contato, conhecia com o Otaviani, porque o Otaviani escreveu esta resenha sobre a segunda edição de Sociologia, dizendo que era eclética, que ele tinha toda a razão, não sei se o ecletismo tem que ser apontado como um DP, que não era científica. Eu estou resumindo os argumentos contra. Ele faz um desenvolvimento a favor, dizendo que o regionalismo é importante, que a dimensão histórica, aquilo que o G. que ele chama genético, que seria a Sociologia Histórica, é importante. Mas ele faz estas ressalvas, talvez com pouca habilidade. Sai na revista Iambi, e Julieta Freire fica furioso. Agora, eu aconselho que leiam o texto de Sociologia, porque é um texto complicado mesmo. hoje, jamais nós poderíamos usar o texto de Sociologia dentro dos quadros atuais da discussão que nós fazemos da disciplina. Então, tinha a ver mesmo, também, essa posição com a institucionalização da assistência social. Do outro lado, há cartas, são três cartas, hoje, quando a gente abre o site, a gente só encontra duas, eu não vou dizer por que a terceira desapareceu, mas o Antônio Dimas também conhece essa terceira carta. O Florestan Fernandes convida Gilberto Freire para compor, junto de Caio Prato, Sérgio Arco e Holanda, as bancas de Fernando Henrique e de Otaria. e ele diz, estou fazendo esse convite porque o senhor é o maior sociólogo do Brasil. Ele faz essa afirmação, primeiro. Em segundo lugar, ele diz que são estudos clássicos, ele faz uma avaliação um pouco, numa das cartas, ele faz uma avaliação das duas teses, dos dois estudantes, etc.